Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no nosso canal de clarinete e saxofone. Hoje vamos estudar 5 exercícios super importantes utilizando os modos gregos tanto para o saxofone quanto para a clarinete. Esses estudos podem transformar o seu jeito de tocar, abrindo portas para novas possibilidades e possibilidades musicais. Então simbora estudar os modos gregos. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os novos vídeos em primeira mão. Compartilhe as suas dúvidas e sugestões nos comentários e siga-me nas outras redes sociais para dicas e conteúdos exclusivos. Agora, se você está em busca de aulas online, personalizadas e saxofone ou clarineta com uma eficiência muito melhor do que num curso convencional, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp que está disponível na descrição do vídeo. Mas olha, as vagas são limitadas, então aproveite e garante já a sua. Os modos gregos são escalas musicais que surgiram na Grécia Antiga e são criados a partir de diferentes maneiras de organizar os intervalos dentro de uma escala diatônica. Cada modo é caracterizado por uma sequência única de tons e semitons resultando em uma cor ou caráter sonoro próprio. Embora tenham suas origens na música antiga, esses modos são amplamente utilizados em diversos estilos musicais contemporâneos, como jazz, rock, gospel, samba, blues, bossa nova, música clássica, enfim. Os modos gregos são sete. E eles são jônio, dórico, frígio, lírio, mixolídio, eólio e lócrio. O estudo dos modos gregos enriquece a técnica e expressividade na sua jornada com o saxofone e o clarinete. Pois bem, ele serve para qualquer instrumento, mas como aqui nós estamos falando sobre o saxofone e o clarinete, nós vamos focar o estudo deles para esses instrumentos. Para entenderem detalhes, características e formação dessas escalas, assista ao vídeo completo sobre os modos gregos que está no nosso canal. O link está disponível acima na tela e também na descrição do vídeo. Cada modo grego está relacionado a um acorde específico do campo harmônico maior. O campo harmônico é formado por acordes gerados em cada grau da escala, empilhando terças sobre essas notas. Para cada acorde, há um modo grego correspondente. Por exemplo, o primeiro grau do campo harmônico maior é formado por um acorde maior com sétima maior, e o modo grego correspondente é o jônio. O segundo grau corresponde a um acorde menor com sétima menor, associado ao modo dórico. O terceiro grau do campo harmônico maior também é um acorde menor com sétima menor, representado pelo modo frígio. O quarto grau é um acorde maior com sétima menor, relacionado ao modo lídio. Já o quinto grau traz um acorde maior com sétima menor, a nossa dominante, ligado ao modo mixolídio. O sexto grau é um acorde menor com sétima menor, que corresponde ao modo eólio. Esse modo também é o modo menor natural. E por fim, o sétimo grau é um acorde meio diminuto, ou seja, um acorde menor com sétima menor e quinta diminuta, representado pelo modo lócrio. Com esse conhecimento, você pode aplicar os modos gregos aos acordes do campo harmônico para criar melodias mais ricas e expressivas. Por exemplo, se você quiser improvisar sobre uma música em dó maior com a progressão de acordes sendo o dó maior, acorde de dó maior, lá menor, fá e sol, você pode usar sobre esses acordes o modo jônio sobre o acorde de dó maior, que é o primeiro grau do campo harmônico. O modo eólio, a escala eólia, você pode usar sobre o acorde de lá menor, que é o sexto grau. O modo líbio sobre o acorde de fá, que é o quarto grau. E o modo mixolíbio sobre o acorde de sol, que é o quinto grau. Perceba como esses modos criam uma sintonia com os acordes do campo harmônico. Agora, nos exercícios que virão a seguir, utilizaremos um modo grego correspondente para cada acorde. O padrão melódico proposto no primeiro compasso, que é baseado no acorde do primeiro grau do campo harmônico, a gente utiliza o modo jônio como referência. Para os acordes seguintes, esse padrão será adaptado conforme o modo grego correspondente a cada um deles. Agora, vamos aos exercícios. No primeiro exercício, toque o padrão melódico, começando pela fundamental de cada modo. Ajuste o padrão para cada modo grego, seguindo a sequência de acordes propostas no exercício. No segundo exercício, inicie o padrão melódico a partir da terça de cada modo, ajustando-o conforme a harmonia de cada modo grego na sequência de acordes do campo harmônico. Já no terceiro exercício, toque o padrão melódico partindo da quinta de cada modo, novamente ajustando para cada modo grego de acordo com a sequência de acordes propostas pelo campo harmônico. O quarto exercício, o ponto de partida será a sétima de cada modo, adaptando o padrão melódico ao respectivo modo grego na progressão dos acordes. E por fim, no quinto e último exercício, toque o padrão melódico, partindo da fundamental de cada modo, utilizando aberturas em terças, ajustando para cada modo grego de acordo com a sequência dos acordes do campo harmônico. Agora, pratique muito esses exercícios. Faça-os em todos os tons. Estude-os começando bem lento e aumente gradativamente a velocidade até atingir e ultrapassar o seu limite técnico. Mantenha braços, ombros, mãos e dedos bem leves e relaxados. Mantenha a articulação bem leve para uma maior fluidez das frases. E não esqueça de deixar a embocadura firme e o fluxo de ar constante para um som agradável. E se você quer o PDF com esses estudos, é só me chamar lá no WhatsApp que está na descrição do vídeo que eu envio para você. Bons estudos e divirta-se!